A política vicia? Porque vocês já tinham experimentado o sabor de uma polícia de alguma forma. Até muita gente fala, é, o mosquinha picou, né? Isso. Não sei bem se é vício. Não vou usar essa expressão. Eu sei o que você está falando. Mas é uma coisa assim. Costumam dizer que ela só tem porta de entrada. Não é porta de saída. Não, mas é que na política ela te propicia a condição, se você quiser, de fazer coisas muito rápido, que você demoraria. Então, quando você está na política, você está, tá? Essa coisa que todo mundo tem que entender. Eu estou. Eu não sou. Não posso fazer daquilo o meu projeto de vida para viver, para ganhar. Eu estou política. Quando eu estou, você tem uma caneta na mão. Então, você tem o poder de algumas coisas acontecerem. Por exemplo, quando eu estive no SEMAI, quando eu lembro que eu... Mesmo na assistência social, na assistência social nós chegamos, a gente tinha só quatro CRAS, que eram centros de referência da assistência social. Postinho de saúde da ciência. Mas nós temos uma cidade com um monte de habitante. No mínimo, eu teria que ter 14 CRAS. Eu posso fazer? Podemos. Como? Aí vamos ver como é que fazemos. Você tem o poder de fazer. Do outro lado, enquanto eu estou com a ONG PAE fazendo, eu tenho um limite para chegar. Então, na política... Por isso que ela se torna de uma forma assim... Tem um monte de percalços. Você apanha, você... Mas ela te possibilita. Por exemplo, quando eu ia imaginar que o hospital da criança estaria aí para atender a minha netinha, que podia ter partido, se não fosse o hospital da criança. E o hospital só estava porque ele estava na política na hora certa, com os sonhos das pessoas, realizou. E acaba voltando para você mesmo. É. Não, tudo. Eu acho que tudo volta. Tudo volta. Mas é importante isso. Aí o que você podia fazer pela cidade, que era o sonho de servir, nossa coisa de servir desde que nós nascemos, é para servir. A política te dá isso muito mais. Se você souber usar de maneira correta... Exato. Você fala da... Só te interrompendo um pouquinho, da parte que às vezes ela é muito sofrida e às vezes até um pouco injusta. Eu lembro, tipo, quando você estava na frente do SEMAI, teve um período que as chuvas não vinham. Crise hídrica. E tipo assim, meu, o que fazer? Sabe? É uma coisa que... E as pessoas não querem nem saber. E a mídia, que traça um título lá bacana para chamar a atenção, só desce a lenha. Cara, deve ser doloroso também dar do lado, hein? Você não dorme... Agora, se você tem vocação política, você não deixa de se envolver. E foi o que aconteceu conosco. Essa coisa de vislumbrar que a política pode, a macro-política pode fazer uma coisa para um grupo muito maior do que apenas uma família, uma comunidade, isso te atrai, isso te leva para a política. Então, ela é uma boa chave para você poder fazer essas coisas. Então, eu dou muito graças a Deus de ter podido fazer bastante coisa por esta visão, esta coisa, de olhar, isso tem que ser feito. Ela é uma ferramenta que, na mão das pessoas certas, ela tem frutos maravilhosos para serem colhidos depois, né? Eu sempre me preocupo, nos dias atuais, a gente tem convido muito com isso. Quando eu pesquiso um pouco na história, você pega a época de Getúlio Vargas, por exemplo, que foi eleito pai do pobre por conta do populismo, depois vem Juscelino Kubitschek, que talvez a teoria da conspiração ou não, do cara plantado lá em Jataí para perguntar se ele ia construir Brasília no meio do... Se ele ia construir a capital no meio do Brasil e tal. Ele fala assim, está escrito lá, eu vou cumprir e tal. E depois você carrega um pouquinho mais quando o varre, varre vassourinha de Jânio Quadros faz ser eleito com sete meses de um governo bizarro, que eu nem vou entrar nessa discussão. O que eu pergunto para vocês é o seguinte, por que o populismo é tão forte ainda na política? Por que o populismo ajuda a criar uma guerra que eu não acho que ela é ideológica, uma guerra de interesses de fato, que tumultua e confunde muito as pessoas. E, infelizmente, a gente ainda não é... Eu acho que a gente não é educado para saber votar. Eu acho que é bem por aí. que o populismo contribui... Na visão de vocês, o populismo é enraizado na nossa cultura nacional? Eu acho que quanto mais empobrecida é a população nessa pirâmide social, mais margem para o populismo existe. Não significa que seja só isso. Mas isso é um fator preponderante. Pega os Estados Unidos, que é uma nação muito mais desenvolvida, muito mais rica, lá também aparecem os populistas. Também. Também. Porque é o tal do agradar socialmente. E esse agradar social é muito complicado. Eu estava lendo esses dias, um dos livros que eu, ao tempo, li, falava do que é a perspectiva social, do agradar. Então, pegaram de uma escola... Eu posso contar essa rapidinha? Claro. Então, estava sentado. Não é rapidinha, não. Vai no seu tempo. A criança, elas são solitárias. Sabe como a gente chama aquela criança que fica, como é que fala, sozinha, no brinco? Retraída. Isso, retraída. Como vou trabalhar essas crianças? Aí, o cara testa o seguinte, ele pega quatro dessas crianças, a escola tinha algumas, pega quatro, e passa um filminho de 23 minutos, onde aparecem crianças como elas, retraídas numa sala. e a turminha brincando. E, de repente, uma delas se levanta e vai brincar. E é aclamada. É, você veio brincar. E as outras também acabam indo brincar. Aquelas quatro que assistiram aquele vídeo, elas foram e fizeram a mesma coisa. Então, o que eu acho? O populismo só tem porque ele fala de alguma forma para alguma coisa que eu consigo aparecer bem com todo mundo. então, você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Então, é assim. De alguma forma me toca, eu me identifico com aquilo de alguma forma. Eu me identifico, mas eu me identifico com algumas coisas e eu não quero mostrar. Mas, quando eu começo a perceber que A, B e C estão de acordo, epa, eu posso também estar. E você vai criando uma camada populista, uma camada que é o que eu estou fazendo, está me chamando a atenção, eu estou conseguindo aparecer e você vende produto assim. Quando você diz, olha, essa é a melhor caneca do mundo, pode não ser. Mas, quando você fala isso para mim, o que acontece? Ai, a melhor caneca? Em vez de eu investigar que material foi feito, onde que? Ai, a melhor caneca do mundo. Eu comprei a melhor caneca do mundo. E cria um grupo de pessoas para repetir isso para você. Isso. Então, você vai dando uma asa. A lei de populismo, você não fala, não é só questão econômica. É, não. Entendeu? O populismo pode se dar em outras situações. Hoje, com a facilidade que se tem de fazer pesquisa, redes sociais, você descobre nichos, né? Vários nichos, que você pode atuar com projetos mais populistas. Correto. Está certo? Sim. Pode nem significar necessariamente dinheiro. Mas o grosso está na economia. Correto. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, criaram uma coisa chamada ObamaCare, que era o plano de previdência de saúde lá. Porque lá tudo é pago. Sim. Lá tudo é pago. Tudo é previdência privada. Mas tem uma previdência pública, que eles chamam de ObamaCare, que é para atender quem não tem condição de pagar isso daí. Lá, isto é uma forma de populismo para o americano. Sim. Está certo? E as pessoas acabam aderindo ao projeto dele muito por causa disso. Então, essa coisa é assim. Agora, preciso dizer uma coisa na esteira do que nós estamos conversando. nós não temos nenhuma dificuldade em entender que as pessoas que estão passando por dificuldade, razões as mais diversas, precisam ser atendidas. do que nós estamos